Até terça, terça, Lisboa, galera. Valeu, é nóis. Caralho, moleque. Valeu. Tá tuando, né? Ah, é... Não passa na França com essa cara de terrorista, não. Fica só em Lisboa, viu? Vai perambulando pela Europa, não, cara. O Romeu Zemaneto mandou aqui. Salve, Léo Lins. Qual sua dificuldade em fazer humor negro no Brasil? Você acha que tem muito mimimi? Abraço, curto muito o seu trabalho. Salve, Igor e Monarca. Abraço, governo de Minas. Não é zema, cara. Para de ser mentiroso, pô. Duvido, duvido. Não é, pô. Salve pra ele aí. Cara, é o que eu falei pra mim. Eu acho que quando criam barreiras e pontos de tensão, ajuda o humor. Na verdade, é até uma contradição no, digamos assim, humor negro. A gente trabalha com o que é tabu. Se alguém fala, ó, quer saber? Liberou a porra toda, velho. Cabojo. Esculhambação. Piada com a porra toda. Aí vai ficar mais difícil, entendeu? Agora, num lugar onde não pode nada, onde tem ponto de tensão em tudo, aí tem muito mais potencial pra comédia. Muito mais, velho. Vários pontos fracos pra explorar. É, várias coisas. Agora, não falem de ciclista. Porra, não falem de ciclista. Porra, agora as piadas com ciclista vão ter graça, irmão. É isso. Porque senão, ó, piada de ciclista. Por que eu vou perder tempo fazendo piada de ciclista? É... Não, e mesmo se você fizer, você quer falar, ó, Léo Linsson, piada de ciclista, tá todo mundo fazendo isso aí, qual é a grande... Beleza. Agora, quando não pode, porra, agora se torna mais engraçado. Então, não. E o meu parâmetro é isso, cara. É sempre ser engraçado, velho. Quais que não podem hoje, Léo? Cara, quem mais pega no pé é a galera do esquerdisticamente correto. É quem mais, pelo menos, tá mais organizado, né? Porque aí já tem gente também no jornalismo, já tem gente... Nossa, o jornalismo é foda, né? Então, pois é. Do outro lado, do direitisticamente, tem bolsominion, tem não sei o quê, mas é nego xingando na internet. Nego xingando na internet, tem de tudo quanto é lado. Mas o esquerdisticamente tá mais organizado. Sim. Aí você faz uma piada que pega alguma coisinha, alguma coisa da agenda deles, aí sai nota, sai coisa em tudo quanto é lugar. Não, quando eu tava sendo cancelado esses dias aí, nem lembro do que que era. Ah, por causa da Gabriela Priori lá. Aí, sempre é, sempre qualquer cancelamento. Aí eu vou lá nos verificados, ver quem que tá curtindo os xingamentos pra mim, aí eu vou ver, o cara tem dois mil seguidores, é verificado, tá lá, é jornalista. Falei, caralho. É, mas porra, todos os jornalistas me odeiam, que porra é essa, mano? O que que eu fiz pros jornalistas, velho? Bom, se bem que eu falei, às vezes, que o jornalismo no Brasil tá falido, mas tá falido mesmo. Ah, é não, é? Porque não tem realmente jornalismo, né? Você tem uns caras que trabalham pra grandes empresas, que ficam só querendo fazer manchetes pra atrair atenção. Não existe um jornalismo investigativo pesado no Brasil, né? Pelo menos a minha percepção, deve existir, existe, deve ser, não, sim, sim. Não tenho dados, não tenho dados, tá? Tirei do meu cu, é uma percepção minha da realidade, você tem essa informação como se fosse um gordinho em ter tudo falando, que é isso que eu sou, um gordinho em ter tudo. E é isso, eu não me ponho, eu também não me proponho a ser nada mais do que isso, deixar claro. Eu falo que o jornalista é mais valorizado na França, lá o Estado Islâmico paga 5 mil por cabeça. Caralho! Caralho! Então, cara, não, 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 não. Caralho, tô rindo da situação aí. Cara, aquilo que a gente falou do limite de cada um, eu comentei, teve uma vez que eu tava no lançamento de um livro, tava pra uma plateia falando, aí perguntaram isso daí, pô, limite da piada, não sei o que, se alguém se ofende, como é que ia fazer piada? É o que eu falo, a minha ideia é sempre pra você rir. Por exemplo, uma piada, olha um exemplo, contei essa, essa piada tá no meu primeiro show, a piada é o seguinte, não entendo o negão que faz tatuagem, é o mesmo que riscar um avatar de caneta bique, essa é a piada, tá? Aí eu perguntei pra plateia, falei, pô, alguém que se ofendeu, aí uma pessoa, tinham mais negros na plateia, mas uma falou, pô, eu não gostei, falei, você tem direito de não gostar, pô, eu não quis te ofender, obviamente não foi minha intenção, mas expliquei isso, falei, só que eu não poder contar a piada por causa disso? Também não creio ser o correto, por isso que eu tento sempre filtrar o meu público, com o vídeo da cidade, pra estar ali quem quer consumir aquilo. Tem gente que olha UFC e acha que tem que acabar, porque é muito violento, só que, porra, não consome. Tem gente que quer consumir aquilo. E tem gente que quer lutar. E tem gente, exatamente, e tem gente que quer lutar, tem gente que sustenta a família e que quer muito dinheiro lutar. Então, você não pode querer que aquilo acabe. Entende? E eu acho que é só, tem piadas que você consegue analisar e entender, é óbvio, ah, você é a favor de, porra, preconceito? Óbvio que não. Óbvio que não. Quando alguém fala, ah, porra, vamos lutar contra o preconceito LGBT, não tem que existir. Lógico que não tem que ter. É tipo um dano, né? Você acha que eu quero que, é, não, porra, dar a lampadada em travesti na rua? Lógico que não, cara. Só que eu preciso falar que eu sou contra... A todo momento? Bater com lâmpadas em travesti? Preciso falar que eu sou contra, porra, esbancar deficiente? Mas é óbvio que eu sou contra... Cara, eu sou contra a agressão com qualquer... Serviu qualquer coisa, velho. O mundo tá tão deturpado que o que era pra ser padrão se torna elogiável. Eu sou contra o racismo, sim. Que bom, né? Pô, você é contra o estupro também. É o mínimo que se... Pô, você nunca falou que é contra o estupro. Então, pelo visto, você deve gostar de estuprar, né? Só que nunca acaba em só eu sou contra o racismo, entendeu? Ele tem o primeiro eu. Eu sou contra o racismo. Pum, virei pessoa perfeita. Agora, deixa eu ver quem que não é perfeito. Ah, eu sou contra o racismo. Então, como eu sou contra o racismo e a gente estabeleceu que eu sou foda, o que você falou aí? Hum, essa piada tem uma parada meio racista, na minha opinião. Assim mesmo? E eu sou contra, tá ligado? Isso é ruim, racismo é ruim, tá ligado? Isso, isso. Então, fica quieto aí, não fala sobre isso, por favor. Aconteceu, por exemplo, aquele caso do Big Brother... E o Monarque Brancão, tá ligado? É, eu fiz um vídeo defendendo... Ou eu também. Não defendendo. Só tô falando que essas opiniões vêm dos caras que tu fica, caralho. Mas aquela problema que aconteceu do cabelo do Big Brother lá, do cabelo do João, que o Rodolfo falou um bagulho. Eu fiz um vídeo sobre isso. E assim, tem os dois extremos, né? Não tem... Ah, foi só uma brincadeira. Não. O cara tem direito de se ofender. Peraí, não é assim. Ele pode não gostar. Mas ao mesmo tempo também não é... Foi racismo, fogo no racista, acaba com a carreira dele. Não. Também não é assim. Porque é só você olhar a intenção do que o cara falou e tal. Então, é não ter uma posição extremista, velho. Pra nenhum dos lados. Só que aí você vira o isentão que apanha dos dois lados, né? Mas, cara, esse bom senso tá raro. Tá. Tá raro.